Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Castan comenta as negociações com o Cruzeiro e as primeiras impressões de Pepa na Raposa ou zagueiro Luciano Castan, 33, última contratação do Cruzeiro para a temporada 2023. Falou sobre os trâmites de seu negócio jogando na Raposa, e também como ele, e o elenco vem o novo comandante, o português Pepa, que terá a missão de colocar o clube de volta ao caminho do sucesso Castan, estava no Guarani e assinou com o Cruzeiro até o final de 2024. O time mineiro também emprestou o atacante Bruno José Albugli de Campinas por longo prazo, ameaçando as negociações aliviadas.